Bom dia meu patrão. Bom dia meu patrão. Bom dia patrão. Vocês estão indo rir, nós vamos achar um grama aqui ontem. Nós vem. Nós vem. Mas nós não fechou o negócio ontem direito, aí nós queremos saber se o senhor vai querer que nós trabalhamos aqui na internet ou na diária. Rapaz, eu fui fazer meus carros, comprei bloco, comprei ali, só vai dar para trabalhar na diária. Na diária? É, na diária. Pois então, como não é na diária, nós já vem tarde hoje, então nós vamos para casa amanhã nós vem. Não, mas vocês relaxam um pouco mais cedo. Não, nós vem amanhã. Não gosto de começar a serviço de casa não. Nós vem amanhã. Quer saber como é que ia ser o serviço? Amanhã nós vem, viu? Pronto. Mas porra, amanhã eu estou aqui, não mesmo estou te esperando. Tá bom. Tá beleza, viu? Hoje até amanhã, patrão. Na hora. Soa que aliança. Acaba de sobra. Então é menino? É, eu achei até os dois. Foi beleza. Amanhã nós vem. Mais não. E aí, meu irmão? Cagamos, pochete. E por que as ferramentas não são aquelas grandões? Não, aquela da lei é de procurar serviço. Essa daqui é de trabalhar, que é puxar. É. Não, eu pensei que era aquela. Sim, mas... Cadê o café? O café? Tapioca. E que hora é o almoço? Não tem não. E o almoço é que hora? O almoço é 1 e meia. 1 e meia? E o café da tarde? E o café da tarde? O café da tarde? E o café da tarde? E o café da tarde? E o café da tarde? Não trouxe nem água. Não, não trouxe nem água. Não, não trouxe nem água não vai embora. O doutor foi proibindo nós beber água na casa dos outros. Não foi? Aí é recomendação médica. Nós trouxe água pra beber e ia ir embora. Água potável. Como é? Ela deixou aquela mulher que não falasse coisa assim. Sim, mas tu é casado mesmo? Tô, aqui é a aliança. E tu dá de conta? Tô. Vai lá, vai lá, vai ali, olha o negócio que tá ali que tem um cabo lá, lixão. Olha lá. Eu vou lá, eu vou lá. Que patrão malamanhado é isso, hein? Tem maior montanha, viu? Meu pai do céu. Mas é gente boa, né? O bichinho. Pelo menos tem uma preocupação mesmo, que ele não vai poder ir lá em tua casa comer tapioca. É, isso aí eu tenho certeza. Ei, morena linda, ó. O que você tá dizendo aí, amostrado? A morena linda, hein, maravilhosa. Eu vou falar com meu marido. Não tem medo do teu marido não, menino. É dois, é? Vem cá só, tu deixa de estar tirando e estira mesmo com as minhas duas horas. Quem tá mexendo é eu, que é o... Mas tá no meu bar. Pode vir o marido, o pai, a irmão, o irmão tem um bagacho alfinado, tem medo de machucar. Não, eu sou mais atroz, eu não gosto de brigar aqui. Não. Então lá vem ele é como? Esse aqui, hein? Esse aqui mesmo, amor. E aí, o que você disse com ela que ela passou aqui, cara? Foi você. Fica logo, rapaz. Eu disse assim, eu disse, ei, morena bonita. Cadê teu marido, aquele bicho bonito? Vem aqui tomar cerveja aí. Cerveja? Ô gente, que negócio é isso? Vai pra casa que eu me resolvo, mas ele aqui. Vem geladinha. Cadê? Me dê logo o dinheiro. Mas menino, e é desse jeito que tu vai fazer? Ei, cadê o homem que tu é? Eu chamei teu marido. Isso aqui é meu amigo, é que dinheiro. Não foi não, o coisadinho, não fez isso? Não, foi não. Não, ele me chamou foi pra dar dinheiro. Isso aí é mulher, caba ver, essa mulher já tá usando fogo. Vai, né? Mulher que o caba mexeu, ela tem que ficar calada. Você é meu amigo. Obrigado aí, rapaz. Quer tomar uma rabadinha? Onde é que tem? Aqui, vai. Dá uma rabada aí. Vai lá, cabelo lá dentro. Pula por dentro? Não, por aqui, pode ir por aqui. Vem temperadinho, né? Sobrou foi pra eu, não foi? Cabrinha. Você não é o dono do barro? Toma aí, Mickey. É aqui, né? Pronto. Segura aí, viu? Na hora. Tu fica lá, boca ocd. Como é que eu venho medindo aqui, mano? Tu segura tudo mais eu. Eu pensei que não ia dar e... Não! A bestrada tá indo aqui a 10 metros. Vai pra lá, vai. Ai, meu pai do céu. Como é que o... O caba me arrumou a rua de onde tá atrapalhado desse? Toma igual um elefante. Comprei cinco pão. Comeu tudo. O doce. Até o café já foi. Não. O patrão chegar. Mandar o patrão arrumar outro. Falar nisso, traz um patrão ali. Ainda bem que a senhora chegou. Ainda bem que a senhora chegou. Que ajudante ruim é aquele ali, hein? E quem foi que arrumou? Foi tu, trepeça. Eu? E quem foi? Tu arruma tuas coisas e vê que você quer eu. Tu que tá trabalhando é de gás. Entendeu? Ele errou a obra. Quem foi que te contratou? Vamo lá, vamo lá. Ei, quem contratou tu? Bastião. Ah, não. Aqui não é obra de Bastião, não. Aqui não é, não? Não. Agora eu vou querer que me pague, meu Silvio. Não, você começou agora. É, é. Mais um. Desculpa aí, viu? Tá bom. Tem que ir ao novo filho, patrão. Ah, tá bom. Tô tão cansado. Tava na academia. Tu passa lá quando tu for pra pegar o dinheiro, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu não vou pagar não quando manda ele vir. Tá bom. Tá se limpando por quê? Eu tenho alergia negativa. Oxi. Vai pra lá, minha filha. Vale mais, meu namorado. Oxi. Eita, menina. Vamos. Vocês tomam sorvete? Cuida de minha filha, viu, Cabinho? Só cinquenta? É. Você que é o namorado dela tem que pagar as contas dela, vai. Agora lá, hein? Meu pai do céu. Esse genro meu jogou fora da bacia, viu? Rapaz, eu tô desconfiado desse genro meu. Sei não, viu? Não quero desgostar minha filha, não. Esse cabinho é coisado. Vou esperar o que vai ser o futuro dele. Preciso de mulheres. Boa casa. Ôê! Tudo bom? Tá precisando do quê aí? Tudo bom. Tô precisando de uma mulher. Preciso de mulher. Pois eu quero, na hora. Tu sabe lavar roupa? Sei não. Mas eu aprendo. E lavar louça? Sei não. E de comer? Também não. Sabe não? E passa roupa? Também não. E lavar a casa? Piorou, é como você mesmo? Não serve pra mim não, minha filha. Ou se tu quer uma mulher ou empregada? Eu quero uma mulher, parceirinha, parceira, eles fazerem as contas. Não, minha filha, a coisa desse jeito aí não dá certo não. Dá não? Dá não, o que eu quero é luchar. Ah, vou luchar, vai procurar um fazendeiro. Mas você também procurou outro empregado? Não aprende nada, é? Ah, procura outro, rapaz. Aqui é pop, tem que saber fazer as coisas.